Bom dia, família. Aliás, boa tarde, família. Estou em Zurique, no centro. Vou mostrar o lago. Gaivó, rota, cisne. Lindo esse lago. Lá na frente está as montanhas. Lá na frente está as montanhas. Lá na frente está as montanhas. Ali está a ópera. As pessoas passeiam de domingo com suas crianças. Ali está a ópera. Aquele edifício branco. Oi, Priscila e Arlin. Minha filha e minha neta e meu marido. Hoje é o dia da mulher. Estamos comemorando. Internacional da mulher. Tchau.